Música São 4 anos de carreira e 4 álbuns completos, o que para uma banda de grindcore e subestilo extremo do rock significa quase 100 músicas lançadas. É com essa bagagem e trazendo como temática o homem do campo e tudo o que o circunda, que a dupla araraquarense ou banda para quem preferir, Oscar Pial chega ao seu quarto trabalho, Xixá Esterculia Foétida. Para falar desse período prolífico e do novo disco, quem conversa com o jornal de hoje é Marcelo Tucci, que interpreta o guitarrista e vocalista Dito. Cara, a gente gosta de produzir, a gente tem uma metodologia de no final do ano começar já a compor músicas no próximo disco, que teoricamente, né, na Nake e na Fórmula, ele é gravado em meados de maio, abril e lançado em agosto, como sempre foi. E novidade que a gente voltou a ser mais simples. O terceiro CD a gente deu uma incrementada técnica nele, mas a gente não gostou muito dessa experiência de ficar técnico, assim, né. Não técnico, porque a gente não toca nada, mas fazer acordes mais complicados, essas coisas. Então nesse aqui eu voltei a simplificar bastante na bateria e na guitarra. Lógico que não é tão fácil de perceber, mas a maioria das músicas deve ter dois ou três riffs no máximo. Olha eu contando todos os segredos da banda aí, ó. Acho que a gente manteve a característica de todos os CDs, né. Ser aquele lance mais engraçado, né, mais brincalhão, né, pândego, como a gente gosta de falar. Uma coisa importante desse CD foi lançado com um combo de selos, né, que é a nossa parceira de sempre, que é a Cemetery Records do Diomar, daqui do estado de São Paulo. Um novo parceiro e amigo nosso aí, o Geni, da Rapture, lá de Santa Catarina. Tá fazendo uma divulgação sensacional juntamente com o Diomar. E o meu selo, né, que é a participação da minha produtora junto aí, que é a Tociname Produções. Essa junção desse combo de selos aí que foi lançamento. A proposta do disco é sempre fazer um grind death bem brutal, pesado, gritado ao máximo que puder, com essa pitada de pandeguismo aí. Nem existe essa palavra. O baterista Cristiano Coda, como o Bento, completa a formação do Escapial ao lado de Marcelo, ou melhor, o Dito. Neste novo trabalho, como quase que de praxe, a dupla conta com participações especiais de vários artistas da cena underground da região. Além de voltar a trabalhar com o autor da capa do primeiro disco, o artista Éder dos Santos, e a produção, mixagem e masterização de Arthur Rinaldi, do Estúdio Távola. Sim, além da capa do Éder dos Santos, né, que foi o artista da primeira capa do Escapial também, do primeiro CD, do Nossa Grande Roça Querida, tiveram outras participações, sim. O Miguel, da Bliksten, fez dois solos em uma música. O Fernando, da Toxidef, cantou a música Boia Fria, que inclusive virou clipe, junto com o Arthur, que é o dono do estúdio que gravou o nosso CD. Teve a participação do Jorge Moura, do Controversia, que é o organizador do Alternatal. Ele fez uma frase de jazz na introdução do CD. Teve a participação da Mars, vocalista da One Crash, e ela cantou uma música que ela mesma escreveu, que chama Mulher Rural, e ela faz um pitch shifter, né, aquele vocal monstro, né, porco, assim, monstro, na música, aquele vocal característico das bandas noise, gore. E teve mais participação também. O João, guitarrista da Toxidef, também fez um solo em uma das músicas. As únicas duas músicas que tem solo foram outras pessoas que fizeram, porque eu não sou competente o suficiente. E a participação incrível, né, do Eder, que ele é um cara que, eu vou falar pra você, ele faz artes inacreditáveis, assim. Eu sou amigo dele há muito tempo, né, em todas as capas eu deixei muito bem aberto a todos os artistas a fazerem o que eles queriam. Eu dei o tema, que dessa vez é o xixá, né, que é uma árvore exótica que temos aqui no Brasil. E eu escolhi essa árvore por causa do nome que tem uma semelhança com um esterco, que chama estercúlia foete, do nome científico da árvore. E aí ele fez aquela capa fenomenal lá. O lançamento oficial de xixá estercúlia foete, da quarto álbum dos Capial, será em agosto. Mas além da divulgação do novo trabalho, o Du já prepara coisa nova e tem uma agenda ocupada para o restante de 2018. Olha, os planos é sempre continuar produzindo, porque eu, principalmente, eu gosto muito de estar em estúdio. É uma sensação fora do comum, assim, de estar gravando. O Cristiano também gosta de gravar e a gente tem um apoio dos selos, né, os selos incentivam a gente gravar também. Deram um aval de a gente gravar um por ano, quantos a gente quiser, então a gente vai gravando, cara. Enquanto a gente tiver dinheiro, enquanto a gente tiver força de vontade, aquele tesão de gravar, a gente vai estar gravando e fazendo CDs novos. Eu, como um menino pândego, já tenho várias capas de CDs prontas já, porque eu tenho muitos amigos desenhistas, né, eu devo ter mais uns três CDs, capas de CD prontas já, pra você ter uma noção de como a gente gosta de produzir. E a gente vai fazer o lançamento do CD esse ano, já, né, agora em agosto, dia 18 de agosto, lá no Barduzinho, às 20 horas, a entrada franca. Junto com a Toxidef e a Damage Corporation, que são daqui da cidade. Esse ano ainda tem o Capial Fest, né, em outubro. E aí tem esse lance que eu acabei de gravar um vídeo anterior lá, se você puder dar editado e unir, que é o lance da junção de uma banda extrema com um grupo de rap aí, que eu acho que a música vai chamar Etcetera Capial, que é a junção dos dois nomes das bandas aí. A gente já tá em fase de produção, já fizemos os beats já, né, eles já fizeram o beat, eu tô fazendo a guitarra e a gente vai fazer umas letras lá, um refrão, né, eu vou escrever um refrão, ele vai escrever as letras de rap dessa união do interior com os estilos de músicas variados aí. Essa é a nossa intenção futura aí. Para adquirir o material da banda, acesse a página do grupo no Facebook, que é o facebook.com.br Os Capial. Vitor Francisquine, Jornal de Hoje.